essa é a realidade e o dia que você chegou lá e falou, olha, eu tenho minha mulher eu construí uma família eu gostaria de sair a ideia que eu tive com eles foi assim, cara eu fui na sede, não fui nem no escritório eu fui lá pra virar Cachira Rossa Cachira Rossa é o número 3, tipo assim tem o Kumichô, tem o Cachira e o Cachira Rossa sem colocar as paradas de soldanhaku de chate, que fica muito sabe, fica muito complexo o bagulho, né, e eu ia virar Rombuzuki, Rombuzuki é tipo assim é um antes do Kumichô, tipo assim Rombuzuki é os caras que ajudam os bagulhos do rombo, né do diretor, é tipo assim é cargo, né depois do próximo de Rombuzuki você pode ter o seu próprio escritório que no caso ia ser o Katakura Gumi que meu sobrenome é Katakura e tipo eu fui pra uma ideia dessa, eu joguei outro papo ali na hora, papo, falei a real pros caras, mandei as ideias mandei o meu acordo, eu sou bom de negócio fiz um negócio com os caras ali e ficou nessa, cara e outra, cara, eu por mais que as pessoas acham que não, cara eu ajudo pessoa pra caramba é uma coisa que eu tenho comigo e tipo assim se eu posso te ajudar eu vou te ajudar mas eu ajudo quem merece não é todo mundo e é que nem eu falo ah, o cara é interesseiro é lógico, se eu sei que você tem futuro e isso vai me retornar você ajuda porque uma hora vai é lógico entendeu ué, eu sei que o seu restaurante vai crescer as suas coisas vai dar certo é a mesma coisa você tem seu canal eu tenho o meu e eu tô botando fé no seu canal até parece não, é sério mas é meu amigo, se meu canal crescer hoje vai ajudar pra caralho então, cara, mas aí vamos ver lá pá, o cara das 60 aí o TV tava aí, ó é nóis não, mas você pensa que não mas assim você ajudando uma pessoa você pode ser ajudado é melhor do que eu pensar em puxar o seu pé, cara eu puxar o seu pé que ajuda eu a botar com isso, cara arrumar inimigo tem gente que vive assim focada em prejudicar os outros você prejudicando alguém o que você vai ganhar dela? você vai arrumar treta não é? pode ir grande então é mais fácil você ajudar as pessoas que você é ajudado, cara agora fala ajuda as pessoas pra caramba às vezes você acha que tá ajudando mas não tá ajudando não é o que você acha é o que as pessoas acham é a mesma coisa quando eu aprendi com os caras não importa o que você fez importa o resultado não importa se você fez tudo certinho mas chegou o final do mês você não tem dinheiro pra pagar é, isso eu aprendi se você vendeu droga você roubou não importa você pagou no final do mês o final que conta, né mano? é, o final que conta, cara pior que é mesmo é duro mas é verdade, mano é verdade, cara puxar saco puxar saco é a maneira que as pessoas que não tem nada pra ajudar arrumam pra falar mal de uma pessoa que te ajuda essa é a minha visão a puxar saco mas assim, que o cara tá te ajudando, velho fala, ah, eu não puxo saco de ninguém o cara critica mas tipo assim, não puxa saco tudo bem se isso é puxar saco o cara não te ajuda, velho se ajudar é você puxar saco eu prefiro ter 10 puxar saco do que um cara que não me ajuda do que um cara criticando os outros não é? então assim, é uma visão de não importa, cara quando eu tava lá também eles falam não importa o que falam da pessoa certo? o que importa é que a pessoa é com você e outra não importa o que falam dela se ninguém tá com você o que importa é quem tá com você então o cara pode ser um merda mas se ele tá com você não tô falando nada mas hoje em dia tem o seu mini gringo tem um cara e um menininho tem um moleque o cara não puxa saco do gringo mas não importa ele tá te ajudando aí fala, ah, eu sou seu amigo mas não puxo seu saco você quer ser meu amigo sem me ajudar em nada todo mundo critica zoa ele vacila demais eu só postei nele porque é um moleque bom mesmo e você vê que ele quer ajudar sabe? não é? você vê que ele quer ele chega e aí a gente tá brinca com ele tá se matando aí mas ele quer, mano você vê que ele quer e você vê que ele eu tô numa situação ele serve você de coração sim, sim, sim não é nenhum erro não é por grana não não, ele bateu ali o carimbo de ponta cabeça nossa, mas cara você vê a vontade que ele não tá fazendo por má vontade se ele errou não é por usuário você não chegou naquele nível de fazer tudo perfeito eu tô tentando moldar o moleque mas assim começa eu não tô pagando muito não é por dinheiro que ele tá fazendo isso tá ligado? eu tô pagando o que eu posso agora na minha situação sabe o que ele tem que é mais importante de tudo gringo? é vontade de te ajudar então? por isso que ele tá aí, mano você tem que apostar é, então eu apostei nele tem um monte de gente que não gosta dele por cagada que ele fez na vida o cara não precisa saber fazer comida porque você sabe é a mesma coisa quando eu tava na máfia ah, mas esse cara não aguenta porrada eu aguento, mano e aí? ele tá com você eu preciso de quem lava a louça pra mim você quer lavar a louça pra mim ah, mas eu não gosto de lavar a louça mas na hora de sair na porrada o cara vem então eu falo beleza, você fica pra porrada ele fica pra lavar a louça mas não fala mal dele, mano porque você quer lavar a louça no lugar dele? ficar falando é fácil se você fazer o seu da porrada e lavar a louça no lugar dele tudo bem vamos tirar ele então o cara tá fazendo o que ele pode é um corpo é tipo assim uma organização é um corpo um restaurante é um corpo um negócio é um corpo você precisa ter tudo até os cílios se você tirar o suor vai entrar direto no olho então toda parte por menor que seja é importante uma coisa que os caras tem muito assim também de nunca debochar das pessoas cara, tinha um menino que ele fazia ele fazia fazer um baito numa loja de roupa de um cara que a gente se considera irmão né o cara fazia era o baito ali pra às vezes ganhar milão por dia sabe quem que é esse cara hoje? dono de imobiliária a casa dele é o cara que me ajudou a comprar essas duas casas né o porra hoje o cara tava ali humildão humildão e hoje o cara tá lá podre de dinheiro cara e o cara chega me trata daquele jeito porque eu não eu não zobei ele quando ele tava lá quando ele era pequeno você respeitou o cara não é que assim respeitei o cara respeito não você não pisou no cara eu fui educado com ele normal normal ser humano com ser humano crescer em cima do cara que trabalha por milão por dia o que é crescer em cima de um cara eu sou pequeno é igual aqueles cuzão que te zoou na frente do combine quando você tinha 16 anos é a mesma coisa isso aí e aí eu falo mano pra mim de zoar alguém eu tenho que chegar num cara que ganha milão por dia pra mim ser melhor então eu sou um merda e aí é zoado não é então tipo assim não é isso e outra cara uma coisa que eu aprendi comigo assim na vida não é as pessoas gringo todo mundo tem seu tempo é eu pode crer eu quero ser melhor do que ontem hum apenas isso eu não quero saber se você cozinha melhor do que eu o que que é eu quero fazer uma comida melhor pros meus filhos pra minha mulher pode crer do que eu fazia antes tipo assim tudo que eu levo na vida assim eu disputa não com os outros com você mesmo pra você melhorar cada um viveu uma coisa uma filosofia diferente teve uma chance diferente a vida é isso aqui isso é legal tem os altos e baixos tudo bem então tipo assim eles falam assim o eu milho é pra baixo a gente para no mindingo menos que mindingo você não vira então a gente não tem medo você sabe onde que é o medo é acima pode crer né não tem limite você não sabe até onde que vai eu acho que eu tenho mais medo de olhar pra cima isso é doido pior né todo mundo chega em cima de um prédio alto assim que é uma altura que você chega na vida e olha pra cima pra você ver o medo que dá medo do que? de cair gringo é agora quando você tá embaixo aqui no chão você olha pra você tem medo você tem a vida toda pra crescer então esse é o medo então esse é o medo da vida quando você tá lá embaixo caralho quem você tirou isso daí que te falaram? é a filosofia da máfia da máfia os cara é os caras vividos é a mesma coisa tipo assim o dia que você sentir medo pra alguma coisa é que você tá em algum lugar quando você não tem medo você tem alguma coisa a perder você tá na merda não tem o que perder e é verdade quando eu não tinha medo de nada não tinha medo de morrer não tinha coragem de se matar eu não tinha nada a perder foda-se sim quando eu comecei a ter medo na vida quando eu tive a família fiz a sua família foi a hora que você decidiu sair foi a hora que eu olhei assim pro alto assim e senti medo e você podia ter ido né é do jeito que você contou você tinha caminho pra subir mais ainda mas você decidiu ter uma vida mais tranquila vamos dizer na verdade assim cara eu porque você teve que ralar pra ganhar o dinheiro tipo verdade cara saindo de lá você teve você tinha uma posição não dinheiro mas você tinha respeito pra caralho no mínimo até hoje eu falo a verdade eu não perdi porque assim eu nunca desrespeitei você nunca zoou ninguém né mano então sempre o respeito que eu tenho com as pessoas as pessoas têm comigo eu acho que já não vem nem pelo como se diz assim as pessoas que tem medo elas não se aproximam gringo então as pessoas que se aproximam de você se você respeita elas vão te respeitar quem tem medo nem se aproxima pior né você viu então tipo assim fala cara desculpa mano deixa eu me perguntar um bagulho te incomoda o fato do pessoal meio que conhece o seu passado e você tá ligado que você troma na rua e a pessoa meio que você percebe que a pessoa fica meio acuada assim isso te incomoda? não gringo sabe por que não? porque assim a vida sua não depende das pessoas se eu dependesse dessas pessoas que não fazem nada por mim eu não tinha chegado onde eu cheguei e ser o que eu sou apesar de eu não ser muita coisa mas a vida tipo assim você tem que viver uma vida que depende de você ah eu vou gravar um exemplo assim ah eu vou fazer um restaurante aí assim não tem ninguém pra trabalhar comigo se você depender dessa pessoa você nunca vai ter um restaurante você começou com alguém não começou sozinho aos tempos colocando um bait a vida é assim gringo então tipo assim as pessoas que não somam com você você não tem que ligar mas eu falo assim você não por exemplo você tá passando você vê que as pessoas já olham assim isso você não gostaria de... se eu olhasse assim pra mim eu tenho essa visão que acho que ninguém tem é porque a pessoa te olha com um olho de confronto se uma pessoa te olha com um medo se for pra bater de frente eu falo vai cair pode ter medo que vai cair né agora se a pessoa tipo você não olha pra mim pensando em brigar comigo você não olha então pra que ter medo então mas aí que tá você não gostaria de por exemplo essa pessoa que que você percebe mas porra não tem nada a ver porque você tá desse jeito não tem não dá vontade eu não tenho porque assim cara se você não sente falta o que você não conhece se a pessoa eu sinto falta isso mais com a pessoa que tá perto e que se afasta de mim entendeu isso me... porque as vezes a pessoa não importa gringo as vezes se você fala ai mas eu não tenho nada pra te dar as vezes só o fato de conversar com você me agrada então você já tem uma coisa é o interesse que você desperta em mim agora assim as pessoas que viram e falam eu não tenho interesse nenhum em você assim que não quer dizer que as vezes ela só quer dizer que não é interesseira então mano vai conversar com outra pessoa foda-se caguei se a pessoa não sente o interesse em mim tanto mulher como um mano vai com o outro só que as vezes a pessoa só quer dizer que ela não tá com você ele conversando por interesse e fala então mano que você quer nem precisa as vezes tipo assim só a companhia que a pessoa te faz é um interesse coisa que eu senti muito quando eu cheguei no Japão mesmo antes de falar de máfia falando da vida normal aqui falando da vida com o pessoal que você tá ligado que tem né mano não não tem cara tem mas é isso que eu sinto é isso que eu sinto é isso que eu sinto